Subindo a Jerusalém Os discípulos se alegraram Em alta voz glorificaram Quando veio um fariseu Que estava surpreendido Falou ao mestre querido Reprende os discípulos seus Cristo então respondeu Para aquele fariseu Eles não se calarão Pois estão a se alegrar E se eles se calarem Logo as pedras clamarão O povo pelo caminho Forrava para o jumentinho Com os seus próprios vestidos O povo naquele dia Cantavam com alegria Por sanar Jesus querido O povo para o jumentinho Com os seus próprios Do lido Com os seus próprios E aí